O Coração da Terra Cearense E esta gleba lhes deu o seu calor Uma capelinha foi erguida A santa, milagrosa e protetora E então surgiu minha cidade Tão querida, feliz e acolhedora Boa viagem, boa viagem Hoje vejo os teus campos de algodão É o teu povo tão operoso Trabalhando na mais bela união Boa viagem, boa viagem Onde a paz e o amor são ideal Como eu te amo, terra querida És a joia do sertão central Tuas serras, teus sertões vão produzindo Com fartura os mais vários cereais O rio, boa viagem, vai banhando Os teus campos nos dias invernais Cachoeirão das almas, que beleza Quando a luz do luar vem pratear Boa viagem, tens encanto e poesia E o teu futuro, Deus há de abençoar Boa viagem, boa viagem Hoje vejo os teus campos de algodão É o teu povo tão operoso Trabalhando na mais bela união Boa viagem, boa viagem Onde a paz e o amor são ideal Como eu te amo, terra querida És a joia do sertão central